Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Magedo. Deixa eu só verificar se está gravando, que é a primeira vez que eu estou usando. Está gravando. Muito bem, para quem segue meus vídeos já percebeu uma coisa nova, agora eu estou com um sistema operacional de cara nova. Agora eu estou usando a distribuição... Estou usando o Linux na distribuição Ubuntu, na versão 12, que é a versão mais estável do Ubuntu. E aí, porque eu finalmente cansei do Windows. Me estressou demais e agora eu estou no Linux. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do VirtualBox no Linux, aproveitando que eu vou instalar ele agora. Vamos abrir a internet. Vou mostrar aqui para vocês como instalar o VirtualBox, porque eu vou instalar ele para fazer um vídeo daqui a pouco, mostrando como a gente consegue fazer gravações de vídeo no Linux. que é simples, mas tem uns detalhes que se você estiver iniciando no sistema operacional, você vai ficar meio assim, meio que sem saber o que fazer e vai ficar meio estressado. Pode ser que você fique meio constrangido com isso, então eu vou estar te mostrando aí o processo de como fazer de forma bem fácil aí nas nossas vídeo-aulas. Então vamos ver como a gente está no VirtualBox? É muito fácil, você vai no seu navegador, vai no site de pesquisa, pode ser qualquer um, eu recomendo usar o Google. Pesquisa por VirtualBox, a gente vai ter aqui VirtualBox.org, que é o link oficial. Clica em Downloads e a gente vai ter, esquece que o site está em inglês, não precisa se preocupar com isso, a gente vai ter diversas distribuições. A gente tem para Windows, que já foi, para mim já não serve mais, mas se você usa aí o seu Windows, você vai escolher entre 32, na verdade é o mesmo, né? É o mesmo. Você pode escolher aqui, clicando nesse link, de fazer um Next, 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 Finish, como a instalação padrão do Windows. Aqui embaixo a gente tem o OS, que é nada mais nada menos que o sistema operacional da Apple. Então eu não sei como instala, boa sorte para você que usa o sistema operacional da Apple. A gente tem em terceiro lugar aqui o VirtualBox para o nosso querido Linux, né? Para todas as nossas distribuições Linux. E por último para Solaris, não convém. Vamos entrar no Linux. Estamos na versão 4.3, então nós temos diversas distribuições. Como você deve saber, nós temos diversas distribuições, ou seja, os caras pegaram o Linux e personalizaram ele com diversas caras, diversas empresas ou diversas organizações à parte. E eu estou usando aqui, no caso, a distribuição Ubuntu versão 12. Como é que eu verifico isso? Clica aqui no ícone do Ubuntu, pesquisa por System. Eu não sei se tem algum atalho para isso, também estou sendo novato no Ubuntu, né? No Linux também. Aí está aí, o Ubuntu 12.04 LTS, que é a versão estável do nosso Ubuntu. Então, no caso, seria essa, né? Que é o Press Spangling. Não sei se fala assim. Você vai verificar o seu. No caso do Fedora, por exemplo, que eu também já usei, você pode estar verificando da mesma forma, né? Só que vai ter o ícone do Fedora, vai ter o ícone do... Um ícone particular do Fedora aqui, você vai clicar e pesquisar System também, é parecido, bem parecido. Não tem muita frescuragem, não. Então, no nosso caso, eu dou o 04. O meu é 64 bits. Voltando lá, olha só. Os types, 64 bits. Se eu tiver 32, você vai baixar o 386. No meu caso, é o MT64. Só que o meu é o Press Spangling, tá? Porque esse aqui é o 10, tá? Então, vamos clicar aqui. E ele vai baixar o .dev, que é um... Vamos ver se tem arquivos aqui. Tá, tudo bem. Clique em Save. O .dev é o arquivo de instalação automático do nosso... Querido... Um boot. Ah, outra coisa. Vocês podem ver que... Tem vários arquivos bagunçados aqui, mas... O importante pra gente é o arquivo VirtualBox. Deixa eu procurar por ele. Tá aqui. Então, você vai procurar seu arquivo VirtualBox. Direito nele. Open. Wait. Boot Owner. Boot Center Software. Software Center. Abri com o Centro de Software do Boot. É porque eu vou ter em inglês. Eu prefiro deixar em inglês. Eu ia ficar integrado com a linguagem, né? Já que é inevitável. Pro desenvolvedor. Mas... Tranquilo. Eu acredito também que pelo... O Centro de Software aqui do Boot. Você pode pesquisar o VirtualBox que vai vir também, tá? É que eu sou... Um pouco chato. Aqui você vai colocar a senha do seu usuário, administrador. Tem que ser a senha do usuário pra poder liberar a instalação. E vai começar a instalar. Ah, vai ser só isso. É mole assim. Tá? Vamos só aguardar aí um pouquinho. Enquanto isso, eu quero falar outras coisas. Por exemplo. Vocês podem perceber... Que o meu... Umbuto, ele não tá com cara de Umbuto. Não tanto, né? A não ser por essa barra aqui com esse ícone. Mudei a cara. Eu não gosto daquele ícone, daquele tema do Umbuto. Daquele roxo dele lá. Com aquelas... Com aquelas barras redondas. Eu gosto de um tema mais clean, assim. Tá? Eu achei muito melhor. Então eu vou mostrar pra vocês aí no próximo vídeo. Como instalar temas no Umbuto. Tá? Mole, mole. É fácil demais. Tanto no Umbuto como no Fedora. É a mesma coisa. Certo? Esperar finalizar aqui. Deixa eu ver se eu lembro como é que pausa o vídeo. Aí quando terminar eu mostro. Beleza. Tá aí a lista. Deixa eu ver. Deixa eu só confirmar se tá gravando. Tá gravando. A lista de alguns... Tá instalado. Tá marcando aqui. Tá instalado. E tem a lista de comandos. Que você pode usar na sua linha de comandos. No seu terminal. Tá? Eu não sei usar nenhum. Mas bacana. Você pode vir aqui também no ícone da nossa dashboard. E pesquisar pelo nosso querido VirtualBox. O ícone é diferente no... Pelo menos ele vai ser diferente. Ele é diferente mesmo. É diferente no Linux. Tá? Opa. Diz que achou um erro aqui. Vamos voltar e tentar abrir novamente. É. É o básico. Deixa eu fechar o centro de software. Vamos fechar. Ou pelo menos minimizar o navegador. Minimizar essas pastas aqui. Ok. Tá aqui. Então aí já instalado o nosso VirtualBox. Em próximas aulas vou mostrar como utilizar o VirtualBox da Oracle. Abraço. Abraço.